Quando a polícia chegou à cena do crime, a vizinhança não saiu para a rua. Uma morte misteriosa aqui em Aparecida. Estamos na rua onde tudo aconteceu, aqui na rua 60, no bairro Independência Mansões, repetindo, em Aparecida de Goiânia. Noite de quarta-feira. A rua aqui estava bem vazia, o movimento à noite é bem pouco. Ainda mais porque era ali por volta de dez e meia da noite. Quando alguns barulhos, parecendo ali disparos feitos por arma de fogo, assustaram o pessoal aqui da vizinhança. Algumas pessoas aqui saíram para fora para ver o que tinha acontecido. E aí um corpo estava caído mais ou menos neste local. O SAMU foi acionado. O socorro logo chegou. Quando o pessoal do SAMU chegou, eles viram ali que aparentemente a pessoa já estava morta. Já não tinha mais sinais vitais. A polícia militar também foi acionada. Inclusive eles chegaram para guardar a cena do crime. Aqui ainda está a fita zebrada que estava passada nesse ponto aqui, ali onde eles amarraram também. Ali no padrão. Isolaram a área e guardaram a cena do crime até a chegada da polícia civil. A polícia civil foi acionada. Equipes do grupo de investigação de homicídios, o G.I.H. aqui de Aparecida, também estiveram no local. E junto também a polícia científica. O homem que estava caído aqui, apresentava ferimentos feitos com, provavelmente por arma de fogo, na região do tórax e também na cabeça. Provavelmente o tiro fatal, que ali quase que instantaneamente matou a vítima, foi um tiro dado na cabeça. Quem veio, veio provavelmente por aqui, chamou e quando ele olhou, atirou. O tiro entrou na região do ouvido, do lado esquerdo da cabeça, e saiu na parte de trás, do lado direito, aqui na área inferior, atrás, próximo à nuca. De imediato, esse rapaz caiu ali morto, fulminado. A perícia seguiu e eles conseguiram levantar aqui perto um projétil, uma bala ali intacta, uma munição sem ter sido disparada, como mostra a foto da perícia. Uma bala ali, não se sabe, calibre .38, não se sabe ainda, provavelmente .357. Essa bala, três projéteis ali intactos, ou seja, tinha ali cápsulas, provavelmente no mínimo, três tiros foram dados, porque essas cápsulas estavam no chão. Provavelmente também disparos feitos a partir de uma pistola, porque os projéteis, o que sobrou ali das munições estava no chão. Perto do corpo da vítima também, uma curiosidade, mas que talvez vá ser usada na investigação, estava caído bem aqui, assim ó, uma pistola daquelas de cola quente. São utilizadas para aplicação de cola quente, aquele material emborrachado. E aí mais ou menos aqui ó, dez metros de distância do corpo, tinha um facão ali com um pano enrolado no cabo. É mais ou menos isso que a polícia conseguiu levantar. Aqui na rua, como vocês podem ver, nessa quadra, lá na quadra de baixo, que eu também dei uma volta, e ali ó, o Douglas Felipe vai mostrar pra vocês. Lá na outra quadra também, aqui da rua 60, no Independência Mansões, nenhuma das casas apresenta aparentemente câmeras de segurança. De acordo com a polícia científica, no levantamento aqui da área, somente duas ruas pra cima, ali aqui na 60, apresentam uma câmera de segurança. Essas imagens foram colhidas pela polícia e eles vão tentar encontrar quem possivelmente passou por ali pra chegar até esse ponto, da rua 60, e tirar a vida desse rapaz. Mas não se tem praticamente nenhuma informação sobre quem possa ter feito isso, sobre a motivação do crime e também sobre quem é este rapaz. Nós conversamos com algumas pessoas aqui na rua 60 e ninguém afirmou que o conhecia. Inclusive ele saiu daqui, né, o corpo saiu daqui e foi levado para o IML de Aparecida de Goiânia, ainda sem ter a identificação. Nós levantamos alguns dados, entramos em contato com o pessoal do IML de Aparecida de Goiânia e a identificação já foi feita. A vítima se trata de João Carlos da Cruz Silva, um homem de 36 anos. O grupo de investigação de homicídios de Aparecida já conseguiu levantar algumas testemunhas. Elas começaram a ser ouvidas na tarde desta quinta-feira.